Oi gente eu sou a Tata e eu queria saber se vocês estão prontos para ver a maquiagem mais linda e fácil para fazer nesse carnaval quem acompanhou meus stories esses dias viu que o boticário me convidou para provar para você que ficar em casa no carnaval também pode ser muito divertido eu fui na loja do bote do beira-mar shopping aqui em floripa logo ela era de floripa e já garanti vários produtinhos da lintense eu quero compartilhar com vocês gente a linha é totalmente vegana e ela tem cocriação da manu gavassi rolou um repé que quem lembra das antigas embalagens da intensa do boticário e aí agora além da da maquiagem ser vegana as embalagens também são recicláveis e é tudo longe de crueldade animal apaixonadíssima nas embalagens olha só que coisa mais bonitinha gente sério muito legal boticário mandou muito então vamos lá vou abrir aqui vou mostrando para vocês tá eu não sei vocês mas a parte que eu mais levo do carnaval é me maquiar então não vai ser tão sofrido assim ficar em casa desse carnaval inclusive tô feliz da vida aqui que eu vou experimentar e brincar com essas cores aqui dessas maquiagens olha esse delineador azul gente eu queria provando tudo aqui na minha mão mas eu vou mostrar pra vocês enquanto eu vou fazer na maquiagem tá então vamos lá pra maquiagem mais linda prática e funcional que tu já viu nesse youtube pra vocês reproduzirem aí e poderem fazer fotos lindas no carnaval bem longe do aglomero né que negócio é agora meu amor a gente tem uma linda maravilhosa pra gente mesmo fazer umas fotos gente sério só olhando pessoalmente mesmo para entender como é maravilhosa então se tiver oportunidade de numa loja no boticário olha que linda gel e glitter tem aquele nome desse aqui eu vou postar tudo para você de acordo com a maquiagem o boticário tô muito empolgada gente uma maquiagem bem fácil tá mesmo que tu não tem experiência com maquiagem tu vai conseguir fazer eu acredito que maquiagem não tem regra cada um faz do seu jeito do jeito que valoriza mais as características que tu mais curti em ti mas eu vou compartilhando aqui com vocês aí qualquer coisa tu vai adaptando aí o teu jeitinho de fazer a tua tá então vamos lá para melhor parte do carnaval que a gente se produzir se sentir ainda mais bonita vamos lá vou começar com a base a embalagem aqui é o cartucho dela é reciclável é todos todas as embalagens na verdade tem cartinho reciclável vou começar com essa base maravilhosa reboco hd base e corretivo é a primeira vez que eu uso ela tá vou experimentar eu ando usando muito base só nessa área aqui aqui assim ó no cantinho do nariz também e eu vou reproduzir isso a ideia é que fique uma maquiagem bem levinha bem fresquinha para combinar com o leirão uma carinha meio romântica gente cheirinho é muito bom a textura é perfeita vocês estão conseguindo ver a cobertura pó bem fácil de aplicar viu só passei aqui ela não escorre outra textura bem densa mas ao mesmo tempo é levinha para passar tá ó não tá ficando marcada a minha cor é a 20 eu tô realmente surpresa que cheirinho é muito bom cheirinho de verão ó eu passo base aqui na área dos olhos das olheiras no cantinho do nariz que eu acho que sempre fica um vermelhinho aqui em cima do nariz não vou passar tá aqui em cima ó essa base aqui é maravilhosa que ela já tá fazendo um efeito corretivo tá vendo aí eu tenho uma outra manchinha que o que que eu vou fazer vou botar uma gotinha aqui no doce da minha mão vou pegar essa gotinha e vou pingar nas manchinhas que eu não quero que apareça ó eu falei pra vocês vai ser uma meio que linda e descomplicada então assim vai com o dedinho vai com o dedinho vai com o dedinho veio não vou tirar minhas sardinhas aqui que eu tenho um pouquinho um pouco no nariz se tu tiver também pegar sujeirinha da esponjinha que tá aqui nossa queijo meu Deus gente que base maravilhosa nessa cobertura fez muito efeito que eu queria que era deixar a minha pele bem viçosa olha só bem com carinha de saudável sem ficar toda plana boticário amei eu tô olhando aqui na a caixinha dela ela também tem vitamina e 100% papel reciclado e vegano ai linda linda ajudando pelas embalagens sabe quando tu compra uma coisa e dá dó de se desfazer da embalagem que eu tô assim com esses produtos boticário socorro vou ficar cheia dessas caixinhas aqui em casa eu vou começar como é carnaval com a sombra rosa e eu vou usar essa sombra rosa que ela é bem pigmentada de blush porque porque carnaval e a gente quer ficar com a carinha assim de saúde só que é uma saúde lá em cima entendeu é uma saúde com alegria e beleza lá em cima então vamos lá vou pegar aqui ó com a pontinha do dedo tá bem facinho não tem erro não tem como não saber o que que eu quero eu quero aquele narizinho não sei se vocês sabem aquele efeito de narizinho vermelhinho saudávelzinho não sobe mais tá chega até a metade e com essa a cabecinha do nariz aqui ó sorrisinho bochechinha gente vai ficar uma carinha de saudável como se a gente tivesse queimadinha do verão carnaval verão se tom nessa sombra vocês não tá entendendo fica um saudável um blushzinho perfeito ele tem uma uma olha só não sei se dá para ver um fica uma coisinha meio acetilada tá vendo dá para ver aí quando a gente pega um solzinho a gente pega sozinho onde no queixo também e dá-lhe um pouquinho que é no contorninho da sua cabeça tá tudo com o dedo muito fácil tenta fazer esse efeito assim ó de ficar meio um risquinho aqui rosa tá vendo sobe sabe por que quando a gente sobe aqui ó dá uma levantada no olhar um lifting faz um lifting com a tua maquiagem então olha aqui olha a diferença viu como subiu agora eu vou pegar a minha caneta para olhos e sobrancelhas olha isso gente lembra daquelas canetas antigas que a gente usava na escola no colégio ela é tipo assim ó aí tu escolhe tem a parte iluminador de iluminador para fazer aqui embaixo da sobrancelha que eu vou usar já para outra coisa aí tem cinza tem esse begezinho aqui para usar na sobrancelha também tem preto tem várias cores é perfeita e aqui tu regula para botar para sair mais um pouquinho sair menos então eu vou começar com a canetinha iluminadora que é a cor branquinha e eu vou passar ela na parte interna aqui dos meus olhos vou até botar para baixo aqui com a esponjinha tá pronto dei uma iluminada aqui tá vendo outro lugar que eu vou passar essa caneta iluminadora aqui ó aqui ó no meio da sobrancelha porque a minha ideia é fazer que ela saia o meu nariz ó se vocês olharem tá vendo o que que eu queria eu queria que essa parte aqui sobressaísse um pouquinho mais então vou fazer o que vou iluminar aqui no meio desenhar tipo uma árvorezinho aqui ó e agora vamos para a sombra azul que é perfeita olha esse tom de azul gente e eu vou passar aqui na parte de baixo no meio tá aqui ó esse cantinho aqui não vem nada aqui depois a gente vai iluminar é aqui no no gordinho do olho aqui ó aqui embaixo tá é só para dar uma corzinha aqui embaixo do olho deu espalhou agora eu vou pegar o lápis do ó que lindo tem o rosa do lado e o roxinho do outro eu vou usar o roxinho só para a parte de baixo aqui ó tá bem e aí aqui qual que é o truquezinho tá vendo que meu olho termina aqui eu vou seguir o risquinho um pouquinho mais porque porque ele vai alongar meu olho olha a diferença desse olho para esse viu como aumentou então eu vou vim com o delineador azul lindo perfeito maravilhoso que já tá com esse tom do azulzinho ali embaixo a gente atenção para essa parte eu não vou fazer o delineado desde o comecinho aqui eu vou pegar ele da metade do olho e vou subir porque depois vocês vão entender porquê apaixonada na cor desse delineador só indo na loja mesmo que eu poder ver eu duvido você de uma loja boticário ver essa cor e não querer levar para casa muito perfeito agora vem uma das minhas partes preferidas o glóis nome dele é meu glóis favorito é meu favorito também já olha só brilho labial vinil realmente ele parece meio vinílico olha só eu não vou sujar o aplicador aí o cheiro é muito bom nossa muito bom eu não vou sujar o aplicador aqui porque eu vou passar na área dos olhos eu vou pegar uma haste flexível aqui que isso que me dá toda a diferença depois na hora da foto vai dar um brilho menina dá um viço ali começa aqui do cantinho tá e aí depois lá para a pontinha tu vai só espalhar por quê porque se ficar muito melado aqui quando tu abrir o olho ele carimba vai borrata delineado então não chega até ali tá só vai aqui ó cantinho 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 ó agora a gente já deu uma cara mais vinílica mas verão molhadinha tudo a ver com carnaval esse truque do glóis nos olhos dá para usar sempre dá para usar no dia dia a dia fica perfeito para usar de dia de noite qualquer horário agora vou fazer uma outra coisa muito legal com o delineador tem alguma pinta alguma coisa no rosto eu tenho essa aqui ó e esse aqui só que eu vou escolher essa aqui e eu vou fazer um coraçãozinho em cima dela com esse delineador escolhe uma pinta uma manchinha alguma coisa que tem aí no teu rosto para fazer também faz tipo um ver e aí depois tu vai me arrumando tá ó pequenininho bem sutil só para ficar com uma carinha carnavalesca mesmo vou fazer essa maquiagem para o dia a dia e não quiser fazer essa parte não precisa agora parte que eu mais esperei a parte de usar o gel e glitter olha que lindo gente ele é muito brilhoso vocês sabem que por purina glitter quando não é vegano estraga muito meio ambiente né porque porque a gente vai tirar do corpo a gente tomar banho vai parar nos rios nos mares no lençol freático então a gente polui muito meio ambiente usando brilho glitter por purina então esse gel e glitter aqui paixão da minha vida eu quero ele para a vida é tipo uma geleinha ó você está para ver a textura quando eu boto o dedo ó entendeu tá então vamos lá tá onde é que tu vai passar isso meu amor é carnaval eu vou passar isso na minha sobrancelha primeiro eu vou pentear minhas sobrancelhas bem para cima deixá-lo bem pezinha dedinho dedinho a meio que mais fácil do mundo como ele é uma geléia hora que tu pentear ela vai ficar durinha para cima só os pelinhos o gelzinho vai deixar ela secar assim perfeita maravilhosa né quando seca ele fica um dourado muito lindo e o efeito dele seco no pelo e na pele é super diferente então vai parecer que passou dois produtos diferentes no mesmo tom mas é tudo o mesmo produto agora o que que a gente vai fazer esse narizinho vermelho vai vir com uma bolotinha de gel e glitter na ponta e uma bolotinha de gel e glitter aqui no meio ou se quiser passar aqui no dorso do nariz também se tu achar que te favorece também fica legal vou botar aqui na lateral tá fazendo esse mesmo desenho de subida aqui ó só que comer carnaval a gente vai dar uma exagerada óbvio olha só como o delineador é bom ele fica tão sequinho que eu tô passando gel glitter em cima e ele não sai não borra agora maquiagem que é maquiagem tem uma boa máscara de cílios e no caso da intensa mais perfeita do mundo é a bunda olha só esse pincelzinho ele vem pequenininho aqui pra pegar bem esses pelinhos aqui do início e depois ele fica grande a gente como é bom a gente se arrumar pra gente mesma né pode ser pra tirar foto pode ser que tu vai fazer uma videochamada com pessoa que tu gosta mas a gente se arrumar pra gente mesma a gente se olhar no espelho e se sentir bonita não tem preço eu embaixo não vou passar máscara vou botar uma gotinha de glitter gel tá agora para finalizar eu vou pegar esse lápis rosa multiuso aqui o duo e vou fazer um contorninho na minha boca bem borradinho tá bem borradinho assim ó para dar esse tomzinho de rosa igual do blush que a gente tava ali tá super em alta esse contorno de boca borradinho não sei se vocês já fizeram ó tá vendo que tá bem borradinho ele dá um efeito de aumento de boca sem precisar fazer preenchimento fazer nada ó tá bem agora eu vou pegar o meu glóis vinílico perfeito esse glóis é tudo cheiro é maravilhoso olha o efeito desse glóis a ideia é deixar borradinho assim mesmo recapitulando os truquinhos boquinha borradinha sobrancelha penteadinha para cima com glitter gel e se for para o dia a dia para uma festa também dá fica super ousado esse delineado perfeito com esse delineador gente eu tô muito apaixonada nisso pega uma pintinha do teu rosto alguma característica que seja só tua e destaca com coraçãozinho sombra rosa de blush para ficar com essa carinha saudável mas glitter gel nas bochechinhas aqui embaixo lápis do super versátil inclusive vou usar ele agora vamos botar mais um rosinha aqui ó vamos botar um rosinha aqui dentro só para dar um charme aí assim como o delineado ele puxa para fora esse esse rosinha do do puxou para dentro ó que lindo meio que bem carnavalística rosa com azul bem fresquinha e agora óbvio que eu não ia deixar de maquiar o meu ombro eu não sei vocês mas eu gosto muito de maquiar ombro sempre maquio no caso aqui como a minha blusa é um lado só então vou maquiar só esse lado aqui mais sombra intenso e rosa e claro glitter gel para terminar de dar aquele tchan que é perfeito dá para usar em tudo viu eu usei no detalhe do olho vou usar no ombro dá para espalhar o corpo nas pernas oi deva espalhar nas pernas e aí gostaram da minha maquiagem 100% vegana multifuncional dá para usar no carnaval dá para usar depois para uma festa dá para usar como eu falei para tirar fotos apaixonada nas cores e nas texturas dessa linha do boticário da intense com essa parceria com a manu gavassi deixa aqui nos comentários tu vai fazer como eu se arrumar linda maravilhosa para ficar em casa para tirar umas fotos para fazer uma vídeo chamada com a pessoa que tu gosta eu convido todas vocês a irem até uma loja boticário ver de perto as cores e as texturas dos produtos da linha intense com essas embalagens novas todas repaginadas muito legal muito lindo espero muito que vocês tenham gostado um beijo tchau